Seis pessoas já foram presas durante a operação Parque Seguro, que teve início na semana passada. Quinze mandados de prisão e nove de busca e apreensão já foram feitos pela Superintendência de Polícia Civil da capital, juntamente com o 20º DP, que fica localizado no bairro Parque Vitória. Onde foram presas quatro pessoas, sendo três em flagrante, e uma dessas três com o suposto envolvimento em roubo a banco na modalidade de explosão de caixa eletrônico. Claudian da Conceição Oliveira e Pablo Henrique Costa foram presos na manhã desta segunda-feira. Eles são suspeitos de vários crimes. Claudian, conhecido como Cacá, já foi preso pelos crimes de tentativa de homicídio, homicídio, porte ilegal de uso restrito e tráfico e associação para o tráfico. A retirada de circulação deles representa um ganho para a sociedade muito grande. São diversos crimes que possivelmente deixarão de acontecer por conta da retirada de circulação desses dois elementos. Pablo Henrique, conhecido como Sapo, responde por crime de homicídio, porte ilegal de armas de uso restrito, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Foi desencadeada essa operação Parque Seguro, idealizada pela superintendência da capital e que vem já desde quarta-feira sendo realizada.